...de evento, que foi preparado com muito carinho e amor e com muita dedicação para vocês mamães. Eu quero aqui saudar a mesa em nome do nosso prefeito Canarim. E eu quero desejar um feliz dia das mães, eu não vou me estender muito. E muito obrigada e boa noite. Muito obrigado, Joana Silva, primeiro lembro do nosso imersílio, representando a todas as mulheres aqui presentes. A chuva retornou, mas eu acho que dá para continuar, né? Dá para continuar. O bem-estar do povo canense, passamos a palavra para ele, o prefeito Francisco das Chagas, parente de Aguiar, o cantarinho! Boa noite a todos e a todos aqui presentes. Quero salvar aqui a nossa mesa, em nome dos nossos vereadores aqui presentes, José Maria, outro Paulinho, Galvão, outro do nosso beijo, Rogério. Quero salvar também aqui os nossos secretários, todos aqui presentes. Eu quero citar os nomes, eu lembro de bastantes secretários aqui, nossa diretora Luzinha. Quero saudar também aqui a nossa presidente. Ritinha, obrigado pela presença. Seja bem-vindo, a sua presença é muito boa. E o nosso é Pedro. Quero saudar aqui a Joana, em nome da Joana. Eu quero saudar a todas as mães aqui presentes. Quero saudar também de coração a nossas mães, a nossa querida cidade do Cambo, a nossas mães desse mundo nosso aí. E dizer para vocês que essa festa foi preparada pela secretária Joana e toda a equipe da assistência social. E junto com ela também, os secretários também fizeram essa preparação com todo o carinho. E nós só temos a agradecer esse presente que nós estamos aqui. E ainda só o Pedro nos ajudando com essa subida que estava precisando tanto em nossa região de Mocampo. Então, as minhas palavras é de agradecimento da presença. Desejar o dia das mães muito vitorioso. Com vocês que têm suas mães, trate com carinho, trate com amor. Porque eu já perdi minha mãe há quase nove anos. Mas quase todo dia, ou todo dia, a gente quando perde, a gente sempre tem aquele carinho, acho que é até maior. E dizer para vocês que essa festa tem vários prêmios. Quem ganhar é de parabéns. Quem ganhar no Cizante, que é assim mesmo, fica para o próximo ano. E dizer para vocês também, população, mães aqui do nosso cidade. Tem um excelente prêmio muito especial que foi preparado para todas as mães, todos vocês de nosso município. O Mocampo, a gestão, está entregando uma linda van que vai fazer esse trajetório. O Mocampo, a Sopral, a todos vocês, senhoras e senhores, filhos, que precisar de um exame, de uma consulta, na nossa cidade de Sopral. Essa van vai ficar à disposição de segunda a sexta, das seis da manhã que vai sair e retorna provavelmente, talvez, meio-dia. Então esse presente não é das mães, é de toda a nossa população, da nossa cidade de Mocampo. E eu quero também agradecer e falar para vocês que essa van foi uma emenda parlamentar do deputado Moisés Braz, que é ligado à nossa amiga Ritinha, do sindicato. E junto com o município, parceria com um convênio entre o município e Moisés. E dia, depois vamos agradecer para o Moisés, que foi muito importante e vai ser de muito proveito para o nosso município de Mocampo, esse automóvel. Então, meu deixado também, é só desejar um muito feliz dia do ano e boas festas a todos vocês que estejam aqui presentes. Obrigado, pessoal. Parabéns pelo dia, prefeito. Sucesso. Obrigado, Ernst. E pelo evento da tua esposa, tá ali, ó. Deixa eu mostrar ela. Parabéns pelo evento do Dia das Mães, dona Joana. Felicidade, tudo de bom. Obrigada. A gente vê pra você mostrar aqui o evento do Dia das Mães. Feliz Dia das Mães aqui. da Prefeitura Municipal de Mocampo. A Ernst TV é pra você.